Olá amigos, tudo bem? Hoje vamos fazer termolina leitosa, que é um verniz para tecido TNT e feltro, muito usado por todo mundo que trabalha com esses materiais. Já que a gente tinha feito verniz para tudo, por que não de tecido? E a termolina, gente, para você comprar é muito cara e fazendo em casa e principalmente com essa cola maravilhosa da Puvitec, você vai ter um excelente resultado, vai economizar muito e suas peças vão ficar maravilhosas. Eu vou usar muito agora nesse mês, já que eu vou fazer muita coisa com feltro, com tecido também, então como eu precisei fazer, eu resolvi passar para vocês, com certeza vocês irão precisar também. Agora vem comigo aprender como se faz a nossa termolina leitosa? Eu vou precisar de 200 ml de água, 100 de cola, 2 colheres de vinagre e um pote, seja de plástico ou de vidro, você que escolhe. E o importante é a cola que tem que ser de boa qualidade. Essa daqui é a que eu super indico, que é da Puvitec. Comece misturando todos os materiais, depois mexendo e aí vai estar pronta a tua termolina, que na verdade é um verniz pra você passar nos seus tecidos, no seu feltro, pra não criar bolinhas, pra não desfiar, pra ter uma cor mais bonita e uma maior durabilidade. Depois se o tecido ficar endurecido quando secar, é só você passar o ferro que ele volta ao normal, tá bom? E olha só que linda ficou a minha termolina. E como eu usei essa cola da Puvitec, ela rendeu muito, porque essa cola gente, é muito consistente e muito boa mesmo. É a cola que eu indico aqui no canal. Agora eu vou mergulhar essas flores de Natal que eu estou fazendo. Em breve eu posto pra vocês. Estou fazendo vermelha e branca. E agora é só colocar numa vasilhinha e deixar secar naturalmente. Quando secar vai tá durinho o feltro, mas é só passar o ferro que volta ao normal. Pra você passar em tecidos e TNT, passe com o pincel. Essa foi minha dica de hoje. Eu já tinha feito todos os vernizes aqui no canal. Só faltava ter uma termolina que é o verniz pra tecido. Vocês pediram, eu fiz. Espero que vocês tenham gostado. Em breve eu venho com as flores de Natal. Já estão quase prontas. Tanto branca quanto vermelhas. Vocês irão gostar muito. Façam a sua termolina e pode guardar em qualquer local que não tem problema. Tá bom pessoal? Beijo a todos vocês e obrigada por todo carinho.